O teatro sempre foi uma poderosa ferramenta de evangelismo que a Lagoinha abraçou. Isso mesmo, diversas equipes foram criadas e até hoje vários irmãos fazem parte de ministérios que utilizam peças teatrais para evangelizar. Em 1986 nasceu um ministério de evangelismo que tocou muitos corações, o Grupo de Teatro Vida. Isso mesmo, dentro de hospitais para paraplégicos, também hospitais para doentes mentais e praças e igrejas. Eram nesses lugares que através da arte eles levavam inspiração e vida. As peças teatrais abordam assuntos referentes a princípios bíblicos, vida de adoração e também a conduta de um cristão, entre tantos outros assuntos. Também musicais, que por meio de espetáculos grandiosos atingem um público abrangente. Isso mesmo, figurino, instrumentos, iluminação. Tudo para poder fazer chegar a cada coração a mensagem de Deus de uma forma envolvente, criativa e inovadora. Hoje o Grupo de Teatro Vida está presente na lembrança. Mas o teatro, o evangelismo e a obra não podem parar. Por isso, a Lagoinha investiu na Fábrica de Artes. Uma fábrica de conhecimento que através das artes continua espalhando vida pelo país e pelo mundo. Inclusive através do teatro.